Muito bem, antes de tocar o seu instrumento, o pandeiro, é importante você fazer o alongamento. Um alongamento simples, básico. Por exemplo, puxar aqui a extensão do cotovelo para um lado e para o outro. As mãos, encaixar os dedos. Essa atividade vai evitar câimbras, torcicólogos. Também puxando os dedos para trás, alongando todo o braço. E abrindo e fechando as mãos. O mesmo faz com o outro braço. Abrindo e fechando as mãos. Ok? Com o instrumento nas mãos, é possível também fazer um alongamento muito bacana. Vou passar para vocês.